Guiar Miley, daqui a pouco Patrícia Burit deve registrar o seu voto em Buenos Aires daqui a pouco. A gente volta a conversar com o Marcelo Favalli, bom trabalho por aí. E também pra analisar os assuntos mais importantes dessas eleições, Gustavo Segreia ao vivo com a gente. Segreia, seja bem-vindo, conta pra gente, está na Argentina, em Buenos Aires, como foram esses últimos momentos de campanha e o dia de votação, como é que tá o clima por aí, Segreia? Bom dia, Gagnato, bom dia a você, a nossa querida audiência, nesse domingo, se estou a quarenta quilômetros da cidade de Buenos Aires, na localidade de Pilar. Pilar é uma localidade em que o populismo está com tudo aqui, Daniel. Tanto é que vamos aproveitar pra mostrar, vocês vão ver nas minhas, eu vou girar devagar, tem ônibus escolares. Esses ônibus que vemos aqui atrás de mim, aí vemos mais, são ônibus que trazem pessoas para votação. Vem da periferia, para que ninguém deixe de votar. E essas pessoas votam maioritariamente ao candidato Sérgio Massa. E olha que curioso, vamos ver se dá pra ver. Vocês podem ver aqui atrás de mim, nesse lugar sim, aqui atrás, é uma casa que foi alugada, em que o candidato da província de Buenos Aires, que está hoje como prefeito aqui, se chama Chával, ele alugou uma casa, ele que está pagando os ônibus que vêm com pessoas para votação, e aqui, estamos observando as pessoas que estão vindo a votar, eles entregam sándwich de mortadela e bebidas, bebidas não alcoólicas, está proibidas as bebidas alcoólicas no dia de hoje, até as vinte horas da noite. Isso por quê? Para garantir os votos das pessoas de baixa renda, que não viriam a votar, mas que são votos cativos da esquerda, do populismo, de massa. Então, eles trazem as pessoas com ônibus e entregam aqui, alugando uma casa frente da escola, onde é feita a votação, para que as pessoas tenham a motivação de vir votar, entregando um sanguichinho e alguma bebida. Populismo barato, manual do populismo de América Latina, mas é assim que funciona. E o curioso, Daniel, é que trinta por cento do eleitorado, está pretendendo votar no candidato Sérgio Massa, atual ministro de economia, candidato à presidência pelo partido da Cristina Fernandes e do Alberto Fernandes, em que ele promete resolver os problemas que o governo dele criou. Inflação de cento e quarenta por cento, pobreza superior a cinquenta por cento da população, e a gente se pergunta como pode ser que trinta por cento do eleitorado vote. A resposta está aqui, te trazem de ônibus, te dá um sanguichinho, um pouquinho, distribui um pouco de comida e as pessoas lamentavelmente caem nessa parada. Eu já fiz a minha votação e já participei do processo democrático e temos um resultado na Austrália, que já fecharam as urnas, em que quarenta por cento votou a Patrícia Bullrich, vinte e seis por cento a Sérgio Massa e vinte e quatro por cento a Javier Milen. Pois é, Gustavo Segret, trazendo as informações dessa localidade, pilar ao vivo do seu próprio celular, é o jornalismo Gonzo, é isso mesmo. Segret, muito obrigado, mas eu queria só, antes de encerrar, o Favale trouxe algumas informações sobre indecisos, a possibilidade de uma grande abstenção e os fatores climáticos. Você também entende que isso pode impactar no resultado final? Beneficiaria qual candidato? Em diferentes províncias, sim, aqui não me parece, estou na província de Buenos Aires, como falava, quarenta quilômetros da cidade, tem algumas nuvens, mas não dá a sensação de que em curto prazo vamos ter chuva. Então, isso pode não necessariamente ser um condicionante de que alguma coisa pode atrapalhar a eleição. Em geral, as pessoas que votam, por exemplo, na cidade, nas grandes capitais, eles vão de carro, não é problema, e isso, se tiver algum problema climático, talvez atrapalhe mais o candidato Sérgio Massa. Por isso esses ônibus, Daniel, porque se não fosse pela vontade das pessoas de virem, porque alguém traz elas, muitas dessas pessoas de baixa renda não estariam participando. E olha que curioso, inclusive, eu tive que deixar o meu carro um quarteirão, porque eles cortam até o trânsito, e esse corte de trânsito, eu pesquisei por que que tem carros que passam? São os carros do candidato do populismo de esquerda aqui, ou seja, não há igualdade, se você não é peronista, que você não entra, se é peronista, você entra. Coisas do populismo. Pois é, inclusive, Segreia, enquanto você concluía essa sua observação, estamos com as imagens ao vivo de Patrícia Burit, chegou inclusive no colégio eleitoral, está acenando para os apoiadores, muitas pessoas em seu entorno, as pessoas ali nas mesas já posicionadas para, inclusive, receber e efetuar o voto dela, que é a terceira colocada em todas as pesquisas, e a gente observa esse colégio eleitoral, inclusive, muito parecido com o que a gente costuma observar no Brasil, né? As pessoas ali na sessão eleitoral posicionadas, ela só aguardando a autorização, muito provavelmente já entregou o documento, fizeram a conferência, ela deve fazer a assinatura, e está aguardando justamente a autorização para efetuar o seu voto. Conversa com alguém, um assessor, ou talvez alguma pessoa que trabalhe com ela, outras pessoas à frente para efetuar o voto, inclusive um militar, com uma roupa camuflada, estamos acompanhando ao vivo, inclusive, a votação de Patrícia Burit, que em praticamente todas as pesquisas, acaba estar em terceiro lugar, salvo engano, me lembro exatamente o percentual. O Fabrício, inclusive, tem informação sobre a Patrícia, ela está votando exatamente na capital Buenos Aires, é isso, Fabrício? Exatamente, tal qual, eu falei, Patrícia Burit vota em Buenos Aires neste momento, a gente pegou as imagens da chegada dela na sessão eleitoral, Daniel. Patrícia Burit, que até na esteira do que o professor José Niemeyer falou aqui a pouco, envolvendo essa transferência de votos de Burit para Milley em um eventual segundo turno, ou de Burit para massa, enfim, ela teve rusgas com Milley durante essa campanha eleitoral, porque Javier Milley não poupou críticas a ela durante a campanha, chamou Patrícia Burit de motoneira assassina, o que seria isso? Motoneira era um grupo militante, um grupo, digamos assim, armado, antes mesmo da ditadura argentina, começar ali na década de mil novecentos e setenta, e segundo então, Javier Milley, Patrícia Burit teria integrado esse grupo, ela que fez parte da juventude peronista, a juventude de esquerda, já admitiu ter feito parte da juventude peronista e disse se arrepender disso, inclusive, mas ela negou categoricamente ter feito parte de um grupo armado durante a juventude, inclusive, disse que ia processar Javier Milley por causa disso. Isso foi tema de discussão nos debates na Argentina, nos pelo menos dois debates feitos na Argentina neste primeiro turno, ela que as pesquisas indicam ali que está na terceira posição, cerca de dois a quatro por cento ali em média atrás de Sergio Massa e tenta reverter esse quadro a ex-ministra da segurança do governo de Maurício Macri, que inclusive esteve com ela no encerramento de campanha nesse, na última quinta-feira ainda, encerramento na cidade, nos arredores de Buenos Aires, onde também o governo tem muita, essa ala política tem muita força, Daniel. Muito bem lembrado, ex-ministra de segurança durante o governo de Maurício Macri, ela também venceu o prefeito de Buenos Aires, o Horácio Larreta, nas primárias eleitorais justamente pra ser a candidata do, da coligação Rontos por el Cambio, Juntos pela Mudança e além disso ela tem um histórico na política da Argentina, vários familiares participaram de outras administrações, ela também tem alguns integrantes da família que fazem parte do meio artístico, uma pessoa muito conhecida na Argentina e agora sim, a gente observa ela conversando com as pessoas que trabalham nessa sessão eleitoral, recebendo autorização, o canhoto assinou, recebeu autorização, recebe o documento, agora ela se dirige muito provavelmente pra aquela localidade, pra aquela cabine onde é possível efetuar o voto, ela assina pras pessoas, é isso né Fabrício? Exatamente. E assim como a gente viu quando o Javier Milei foi votar, a gente também observa agora nas imagens, dois militares ali acompanhando a candidata Patrícia Burut, que indicam um forte esquema de segurança também e você havia destacado aqui Daniel, o resultado das primárias, o Juntos por El Câmbio, é muito interessante a gente destacar o seguinte, Javier Milei ganhou nas primárias, as chamadas passo, que são obrigatórias, inclusive lá na Argentina. No segundo lugar, entre os candidatos mais votados diretamente ficou o Sérgio Massa da centro-esquerda representando o governo, mas o partido de Patrícia Burut, o Juntos por El Câmbio, ou seja, Juntos pela Mudança, foi quem recebeu, foi o partido que recebeu o segundo maior número de votos. Eu explico isso, justamente como você destacou, ela venceu o prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, mas os eleitores podem escolher listas dentro de cada determinado partido. Então, o partido de Patrícia Burut recebeu mais votos do que o partido de Sérgio Massa, mas Patrícia Burut individualmente não, ela ficou na terceira posição, acabou sendo escolhida pelo partido dela para ser representante nessa disputa. E agora sim, a imagem, ela acaba de receber a cédula, lá é um sistema diferente do nosso, não são as urnas eletrônicas, é uma urna em papel, ela aguarda sua autorização, ela chegou até a dar uma olhadinha na cabine, mas havia uma outra pessoa registrando o voto e ela aguarda só essa autorização para entrar na cabine eleitoral, efetuar o seu voto e fazer aquela pose tradicional que todos os políticos fazem no Brasil e também na Argentina, né? Sorrindo para os fotógrafos e para os cinegrafistas e fazendo aquele V com os dedos, né? O V de Vitória. Enquanto isso, ela bate um papo com as pessoas, os voluntários ali que trabalham nessa sessão eleitoral, recebendo naturalmente as instruções. A gente lembra que Patrícia Burut nasceu em mil novecentos e cinquenta e seis na capital mesmo, Buenos Aires, orionda de uma família muito tradicional, aristocrática da Argentina, a Loro Puiredon e também rompeu essa posição radical da sua linhagem já na adolescência, inclusive essa informação trazida há pouco pelo Fabrício Naitz, que se debruçou nos últimos meses para entender tudo sobre a política da Argentina e agora sim, ela recebe autorização, vai naquela cabine feita de papelão, que é muito tradicional, nas sessões eleitorais também no Brasil, ela vai registrar o seu voto nessa cédula, naturalmente vai assinar lá o próprio nome e depois vai fazer aquela pose tradicional para os fotógrafos, né Fabrício? A gente destaca aqui, inclusive, né Daniel, pelas imagens que a gente acompanha, uma votação muito menos midiática do que a de Javier Milley. A gente viu mais cedo o Sérgio Massa votando, Massa que não votou na capital, ele votou na cidade de Tigre, onde ele foi prefeito, é uma cidade nos arredores de Buenos Aires com cerca de trinta mil habitantes, então uma votação muito menos midiática de Sérgio Massa, também agora a mesma impressão que passa, pelo menos neste momento, em relação a Patrícia Buruch, diferente de Milley, que foi aguardado por uma multidão ali na Universidade Tecnológica Nacional, no bairro de Almagro, em Buenos Aires, enquanto Patrícia Buruch, neste momento votando, ela que está na chamada La Rural, que é um centro de convenções em Palermo, em Buenos Aires, um dos bairros mais tradicionais de Buenos Aires, ali próximo da Recoleta, o bairro ali conhecido, vai fazer um paralelo aqui com São Paulo, muito parecido com o bairro de Pinheiros, digamos assim. Patrícia Buruch vota por lá, então, ela tenta superar essa diferença que as pesquisas eleitorais apontam em relação a Sérgio Massa, para tentar chegar no segundo turno. A informação que a gente recebe aqui, neste momento, inclusive, Daniel, vinda da imprensa argentina, é que a atual vice-presidente Cristina Kirchner chegou neste momento para votar no colégio Júlio Ladvocato, no centro de Rio Galegos, no sul da Argentina. Neste momento, a gente acompanha pelas imagens, Patrícia Buruch depositando o voto. Exatamente. Sempre fazendo aquela pose, né? Ela não deposita de imediato, justamente para que os fotógrafos e cinegrafistas consigam fazer esse registro. Ela vai depositar o seu voto na urna, na Argentina. Esse é um momento muito esperado, aguardado, naturalmente, por ela, por seus apoiadores e também por toda imprensa que faz essa cobertura, o voto de Patrícia Buruch, ela que está em terceiro lugar nas pesquisas que foram realizadas na Argentina nessas últimas semanas. E a gente, naturalmente, continua nessa cobertura especial, mostrando todas as imagens. Mais cedo, trouxemos a informação e as imagens do voto de Sérgio Massa, também de Javier Millet, ele que lidera todas as pesquisas. Daqui a pouco, Fabrício, inclusive, vai trazer informação das declarações de Javier Millet, há pouco, logo após ele registrar o seu voto no colégio eleitoral, que nós mostramos aqui, ao vivo, na Jovem Pan News. E aí, Patrícia Buruch, votando, neste momento, eleições na Argentina, aqui na Jovem Pan News, e ela fazendo um certo suspense. E agora sim. Uma certa dificuldade, também, para colocar o voto dentro da UR. É, mas faz parte, é do jogo. E os militares, também, reforçando a segurança, muitos apoiadores, alguns manifestando apoio a Patrícia Buruch, e ela, gentilmente, conversando ali com os voluntários que trabalham nessa sessão eleitoral. Agora, Daniel, com o voto de Patrícia Buruch, todos os cinco candidatos à presidência da Argentina já votaram. Exatamente. A primeira a votar foi a Miriam Bregman, que é a candidata de extrema esquerda, votou logo cedo, pela manhã. Na sequência, a gente teve o Sérgio Massa, votando na cidade de Tigre. Quem também votou foi Juan Schiaretti, do partido Acemos por Nuestro País, que é um partido de centro-centro-direita, votou por volta das onze da manhã. Depois, Javier Milley, e agora, finalizando aí, essa lista dos presidenciáveis argentinos, Patrícia Buruch, no centro de Buenos Aires, neste momento, fazendo ali a sua, deixando o seu voto, depositando o seu voto, e agora a expectativa para que ela fale com a imprensa também. Exatamente. O Fabrício vai continuar monitorando, daqui a pouco ele vai trazer as informações sobre o que disse Javier Milley após a votação e também Patrícia Burit. Agora, o Gustavo Segret está com a gente ainda. Segret, o que é possível projetar para um eventual segundo turno e como seria esse fluxo de migração de votos? Se Patrícia Burit terminar esse pleito em terceiro lugar, esses eleitores tendem a votar em quem no eventual segundo turno? Daniel, em Milley. A grande maioria em Milley. É muito difícil que alguém que seja hoje um eleitor da Patrícia Burris possa votar em massa. Da mesma forma, ao contrário, se eventualmente for o Milley e a Burris no segundo turno, muito provavelmente os eleitores do massa votariam em Milley, não votariam em Burris. Mas um dato importante que queria acrescentar ao que mencionava Fabrício. Os militares são os guardiães das urnas aqui, por isso que tem tanta segurança e tantos militares em todos os lugares de votação. Aqui, inclusive, por exemplo, tem os militares que estão dentro dos lugares, das escolas, das universidades que fazem a votação. E um dato também, quando a gente entra no que se denomina o quarto escuro, que na realidade não é um quarto, é apenas uma urna em que tem uma proteção de papelão, são duas boletas que tem que colocar, são duas listas. Aqui não é uma escolha individual, você escolhe uma lista. No decorrer da programação da Jovem Pan, eu vou conseguir algumas para mostrar a nossa audiência. E colocam duas listas diferentes, uma para o nível nacional e outra para o nível provincial. Então, aqui, por exemplo, na província de Buenos Aires, escolhe nível nacional, presidente e parlamentares do Mercosul e a nível provincial, estatal. Então, aí colocam para governador. No caso da cidade de Buenos Aires, seria para presidente também e parlamentares do Mercosul e para prefeito da cidade autônoma de Buenos Aires. São duas listas em cada um desses envelopes. E aí, observamos aqui, por exemplo, vou voltar de novo a colocar aí na base, dá para ver as pessoas ingressando aqui na escola, que é perto onde Fabrício mencionava do Tigre. Estamos a uns dez quilômetros do Tigre, nessa região que vai para o norte da província de Buenos Aires. Ótimo, informações de quem está na Argentina, trazendo em detalhes as informações desse pleito. Nada melhor do que ter um argentino na equipe. Valeu, Gustavo Segreda, daqui a pouco volta com outras informações diretamente de Pilar, uma localidade que fica a quarenta quilômetros, salvo engano, da capital Buenos Aires.